Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pacote muito bom que eu já trouxe aqui no canal pra vocês Mas eu vou trazer novamente, que eu vou comprar nessa pontinha aqui Ele custa 1.400 avacões, é tipo como se fosse um pacote iniciante, né? Mas tem itens exclusivos Tem esse chapéu, tem aquela casa que eu mostrei pra vocês Tem esse colete que muda pra 4 cores, gente, que tá indisponível na loja Tem esse shortinho, mãos esqueléticas, que ele é limitado, pode ser que depois do Halloween ele saia da loja Esse biquíni aí, ele tá na loja, tá, gente? Esse casaco também tá na loja Tem esse mini short de brin, que tem 4 cores de jeans também, tá indisponível na loja Tem esse cabelo chamado George, tá? A maioria desses itens eu não tenho, então assim, já vou comprar Esse vestido que muda pra várias cores, tá, gente? Também tá indisponível na loja Esses itens eles têm até na loja, mas eles não mudam de cor, né? Eles têm as cores separadas e são cores diferentes, um pouquinho diferentes Tem esse traje de brin também, indisponível na loja, tá, gente? Tem 3 cores diferentes Tem esse cabelo, tem essa mini saia que tá disponível na loja também, tá? Esse tênis que tá indisponível na loja, ele tem um parecido que muda de cor Esse cabelo que eu acho tudo pra minha carreira, que tem na loja Essa sapatilha que tá indisponível na loja, que é a preta Esse cabelo que eu amo, gente, esse trançadinho aí que tem na loja Esse short também tem na loja Esse boné, gente, tudo pra minha carreira, esse boné, gente Ele muda de cor, né? E ele tá indisponível na loja, então é a chance de vocês pra obter, tá? Comprando esse pacote O preço é muito acessível, vem com 50 itens, tá? Vou mostrar todos pra vocês aqui E esse chapéu, gente, ele muda pra muitas cores Ele é muito lindo, combina com muita coisa Então, assim, só pelo chapéu pra mim já vale a pena Tem um óculos escuro também, né? Que muda de cor também, ó, como vocês podem ver Ele é lindo, gente, tudo pra minha carreira Mas eu não uso muito óculos Tem esse conjuntinho, né? E essa blusa que estão na loja, né? Vendendo Esse jeans skinny também que vende na loja Esse top babado pretinho bem baixo que vende na loja Esse cabelo também que vende na loja Esse crop top hip que também vende na loja, tá, gente? Aí agora são as danças, ó Eu acho uma dessas danças aí muito bonitinhas, né? Essa pose Ó, essa dancinha aí é meio esquisita, né? Todas elas tem na loja, tá, gente? Mas de qualquer forma, pelo preço do pacote Vale muito a pena, tá? Aí, a partir de aí, são itens de decoração Que estão disponíveis na loja, tá bom, gente? Então, assim, aproveitem pra comprar esse pacote, tá? Eu sempre falo que vale muito a pena De vez em quando ele tá voltando aí no jogo pra comprar E sempre quando tem, eu aproveito, tá? E ainda vem esse petzinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Já corre lá pra garantirem o pacote de vocês Eu vou comprar, claro, com certeza, né? Já adquiri aí Porque vale muito a pena Então é isso Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Fui!